O show da virada reúne milhares de pessoas no estacionamento do estádio Arena da Floresta. Vários minutos de fogos de artifício brindaram a chegada do ano novo. O grupo de pagode Fundo de Quintal abrilhantou o espetáculo e a repórter Jaqueline Telles registrou. O estacionamento do Arena da Floresta ficou lotado, todos querendo dar boas-vindas ao ano novo. Adultos, idosos e crianças vestindo o tradicional branco receberam 2012 com muita alegria regada a um bom samba. O Réveillon no Arena da Floresta foi um Réveillon da família, de amigos. Ao longo do estacionamento, famílias inteiras se reuniam. Alguns montaram até mesas equipadas com lanches e bebidas para receber o novo ano. Para muitos, esse ritual já virou tradição. Na verdade, isso já é uma tradição que nós fazemos há anos já. Todo ano nós combinamos para passar virada de ano aqui na Arena. E aí traz todos os preparativos, desde o Tiragosto a bebida? Com certeza, a gente tem que comemorar, apesar de ser um ano de beleza, a gente tem que comemorar tudo aqui. Uma oportunidade também para reencontros. Valdemir Silveira veio do Paraguai para reencontrar a mãe. Aqui é a minha mãe, eu estou vindo do Paraguai, da Assunção, vim passar aqui no Acre. Ela mora aqui, eu moro na Assunção. Eu vim aqui, 4 mil quilômetros para passar no Acre. Para quem estava na rua festejando a virada de ano com os amigos, não esqueceu de pedir bênçãos para todos. Muita saúde, paz, sucesso. Alguma simpatia especial? A das uvas, né? Como sempre. Para garantir segurança a essa festa grandiosa, a Polícia Militar deflagrou a Operação Réveillon, preparando um esquema de segurança arrojado. Nós dispusemos de 260 homens na parte interna do policiamento e mais em torno de 340 homens, perfazendo um total de 600 homens que está dando segurança para a população, não só no local concentrado do evento, como também em toda a cidade. A virada de ano no Arena da Floresta foi toda preparada pelo governo do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco. Direto da tenda do governo, montada ao longo do estacionamento do Arena, o governador Tião Viana desejou um bom ano a todos. O que eu quero é que as pessoas sejam cada vez mais próximas umas das outras, no sentido de comunidade, uma relação de paz, de amor, de valorização, de cooperação, de solidariedade. Eu acho que com o sentimento de um transferir amor para o outro, a gente constrói um mundo melhor. O Feliz Ano Novo depende da gente, depende da doação da gente para o outro. E é com alegria e esperança que uma multidão de pessoas aqui no Arena da Floresta recebe 2012 de braços abertos, desejando a todos muita paz, saúde e prosperidade neste novo ano. Tudo isso ao som de muitos fogos e daqui a pouquinho o show da banda Fundo de Quintal. Música 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 Música